Ah, eu pego no pé dela, mas não sabe que ela é diferente. Ela sabe. Só ir com a dentro que ela faz a diferença. Cris, e o jogo? Feliz pelos três pontos? Poxa, acho que a gente vem numa sequência muito pegada, né? Acho que algumas equipes aí não estão jogando estadual. A gente tá jogando estadual que é extremamente competitivo, que é o campeonato paulista que acaba entrando no meio da semana. Então não tem como não ter uma queda de rendimento. Então acho que foi muito nítido hoje, mas a gente levou na raça. Quando não vai na bola, vai ter que ir na raça, então é importante trazer os três pontos pra cá. Obrigado. Tchau.